R$ 260,00. R$ 260,00. R$ 260,00 pra você? Pra mim não. Pra mim também não. Mas pra você que mandou mensagem no nosso WhatsApp. WhatsApp. Oferecimento... Lojas Mariano. Mariano. Lojas Mariano, passa lá. Passa lá. Compre o que você precisa. O que não precisa também, porque a gente vai, né? A gente compra uma coisinha aqui, a gente compra outra ali, tá tudo certo. Compra, preenche lá também, porque se ninguém acertar... Quiçá. Quiçá. Hoje. Quiçá. Amanhã o Luiz tá aqui com a urna. Quiçá. Ai. Quem sabe é de lá que sai o prêmio dessa vez. Muito bem. E eu já vou direto para a Regina Bernardino, final telefone 0835, bairro Nu. Nu. Uai. 3022. Agora. Agora. Três. Ai. Zero. Ai. Ai. Um patinho. Ai. O outro patinho. Ai. Atenção. Foi. Não foi. Ó. Não creio. Não foi. Não creio. E eu já vou direto com o Agnaldo Félix, final telefone. 0... Olha. 0222. 0222. Lá do Jardim Progresso. 3004. 3004. Ai, Jesus. Será? Tá perto ou tá longe? Não posso falar. Três. Ai. Zero. Ai. Zero de novo. Ai. Quatro. Foi. Agora. Abriu. Abriu. É o Espírito. Ae. Gente. Agnaldo Félix. Atenção. 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 Eu falei pertinho. 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 abril o bolso de agnaldo félix jardim progresso anota aí tá ligar pra ele amanhã amanhã porque o luiz vem amanhã a gente vai entrar em contato com o luiz e a gente entra em contato com você também diretor pega o telefone pra mim por favor pra mim entrar em contato com ele duzentos e sessenta reais quando eu falei meu pai do céu muito bem e qual que era assim mesmo 3.004 agora eu posso falar 3.004 eu falei gente tá passando pertinho não quando falou 3.044 ele passou perto 3.004 tirasse o 4 fica 3.004 pega um dos Vinicius o outro passou bem tchim ptchim 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 eu falei eu falei gente faz as contas subtrai soma divisa e multiplica deixa esforçar por 4 pronto o resultado aí gente olha eu fico assim não sei nem o que dizer mas olha qual eu não fiz nada eu vou tá vendo é culpa sua toda vez é isso eu pago pela sua bagunça toda vez o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz você aí de casa manda aqui o que eu fiz nada você vai sozinho eu ó bom